Bom, hoje aqui no município de Rolim de Moura, a Rolinete completando 14 anos levando tecnologia, levando internet de qualidade para a população. E hoje uma festa para poder comemorar esses 14 anos aqui na cidade. A gente vai conversar com o Henrique Matias, que é gerente comercial, que está trabalhando na Rolinete, que vai falar um pouco mais dessa data tão especial. Henrique, uma data mais do que especial, porque 14 anos, não é 14 dias, enfim, já é uma história aqui no município de Rolim de Moura. Isso mesmo. Pessoal, Rolinete, 14 anos completando hoje. Muita gratidão ao município de Rolim de Moura, onde temos grande parte desse local com a clientela nossa, levando a conectividade. Fomos os pioneiros em fibra ótica, logo depois também pioneiros em telefonia, trazendo também a novidade a nossos clientes de televisão a cabo. O primeiro provedor é ter uma plataforma de streaming, de celular, que é gratuita para nossos clientes. A gratidão é o que faz parte desses 14 anos. Apenas agradecer a todos que aqui passaram de funcionários. Hoje a empresa conta com mais de 100 funcionários, a todos que já passaram no passado, que ainda permanecem aqui durante todos esses anos. A gratidão a clientes, funcionários, a todo mundo aí, a todo município de Rolim de Moura. É uma empresa que beneficia a população, mas também gera emprego também. Isso ajuda de duas formas, na verdade. Isso, exatamente. São cento e poucas famílias, né? Queremos crescer ainda mais, só que sempre pensando mesmo ali nessa qualidade, no consumidor final. Investimos muito em treinamento. Daqui da Rolinete, com certeza, saem sempre grandes profissionais. A gente sempre pauta isso, com quem a gente conversa esse assunto. Muitas vezes, as pessoas que saem aqui para outros municípios, só de ter a referência de já ter trabalhado no nosso provedor, tem essa facilidade de encontrar outros serviços também. Então, assim, é gratidão pelo nível que alcançamos, tanto de treinamento quanto de pessoal, pelas pessoas que aqui trabalham, que são empenhadas e muito empenhadas, e a gente procura estar sempre recompensando por isso.